Olá amigos, chegamos ao final dessa semana basicamente, já é o penúltimo dia da lição dessa semana e hoje nós vamos estudar um tema que está ligado a temática obviamente dessa semana de modo geral, mas especialmente ao que nós estudamos ontem. Quando Jesus pregou na sinagoga e mencionou a profecia de Isaías capítulo 61, verso 1 e início do verso 2 ele não leu a parte final do versículo 2, ele disse que naquele dia havia se cumprido a profecia até a primeira metade do verso 2 que fala sobre o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano da libertação o momento da restauração, mas a mensagem do verso 2 termina falando de juízo e eu quero mencionar aqui o que está na lição, que em Isaías 61, o dia da vingança é o grande e terrível dia do Senhor, a ser cumprido não naquele momento, ou seja, não fora cumprido quando ele esteve na terra no primeiro momento, mas a ser cumprido por ocasião da segunda vinda de Jesus nós entendemos aqui que o regresso de Cristo para libertar a terra trará aqui a derrota aos inimigos de Deus trará a derrota àqueles que escolheram afastar-se do propósito do Criador e seguir as suas próprias inclinações e seguir os seus próprios desígnios por isso é importante mencionar que embora Jesus tenha nos mandado oferecer a outra face em outra parte das escrituras, ele deixou claro que a justiça e o castigo serão aplicados embora Paulo tenha nos ordenado a não retribuir o mal por mal ele também disse que quando o Senhor se manifestar no céu em chama de fogo ele tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus a mensagem de juízo não é para trazer terror porque para aqueles que confiam na graça é uma mensagem de salvação e para aqueles que veem um mundo de injustiça essa mensagem nos lembra que no final Deus fará justiça todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar e Deus irá restaurar a paz louvado seja o nome de Deus por essa mensagem também de juízo ou seja, somente Deus poderá fazer a verdadeira justiça louvado seja o nome dele vamos agradecer ao Senhor orando a ele querido Deus, obrigado ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez estudando a lição abençoa-nos Senhor durante esse dia que possamos meditar a cada instante na Tua palavra e na Tua vontade em nome de Jesus, amém abençoa-nos Senhor